Uma sala broja aqui no giro Itaubaté, no trabalho ao esporte, aqui nas ruas de Itaubaté, envolvendo as cinco faixas. A CIDA, no trabalho ao esporte, aqui nas ruas de Itaubaté, no trabalho ao esporte, aqui nas ruas de Itaubaté, aqui nas ruas de Itaubaté, no trabalho ao esporte, aqui nas ruas de Itaubaté, no trabalho ao esporte, aqui nas ruas de Itaubaté, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.